Oi pessoal, tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo às 3h31 da tarde. 3h31 ou 3h31? Acho que é aqui embaixo. 3h31, né? Parece que eu já vivi três dias num dia só, é por isso que eu tava olhando o relógio e falei Nossa, ainda dá tempo de fazer esse vídeo, porque hoje foi um dia tão intenso emocionalmente que eu achei importante falar com vocês enquanto tá fresco na minha memória porque eu tenho muitos dias assim, só que se eu não falo na hora, às vezes passa, às vezes acontecem as coisas e eu acabo não compartilhando com vocês. E minha manhã foi tão intensa, tão turbulenta, tão de choro mesmo assim de eu ir pro banheiro chorar. E agora à tarde eu já tá me sentindo muito melhor e falo Eu preciso compartilhar com o pessoal o processo do caos para a calma. Muitas pessoas falam Flávia queria ser tão calma com você, ah, você é calminha assim a sua personalidade, né? Escuto isso tanto, gente, tanto. E ao longo do tempo eu comecei a observar, porque eu falei Será que eu sou assim mesmo? Ou será que eu exercito essa calma? Será que eu sou assim mesmo? Ou será que eu uso ferramentas para ter essa calma? E hoje eu falo pra vocês com toda certeza, absoluta certeza, que eu uso ferramentas para ter essa calma. Eu acredito sim que eu tenho um pouco dessa personalidade que você sente na minha voz, né? Eu não sou uma pessoa agitada, que fala, ah, vai, né? Só aquela youtuber que fica na sua cara e faz você falar isso e aquilo e você tem que fazer isso, você tem que ser bom para as suas crianças e blá, blá, blá Não sou desse tipo. Tem hora que eu gostaria de ser, né? Mas eu tenho esse tom mais leve, mais calmo de conversar, sim. Eu sinto emoções como vocês sentem. Eu sinto raiva, eu sinto tristeza, eu sinto frustração, eu sinto desespero, eu sinto que, às vezes, tudo que eu quero não vai dar certo, eu sinto muito medo, eu sinto todas as emoções, assim como vocês. Só que, com esse treinamento que eu tenho feito de anos interno, de buscar autoconhecimento, de buscar materiais, né, que elevam a minha alma, que faça eu ser uma pessoa melhor dentro de mim para que a minha vida seja melhor e, consequentemente, a vida da minha família seja melhor, eu tenho certeza que eu estou colocando muito em prática tudo o que eu aprendi. E eu vou falar para vocês, assim, eu falo muito aqui sobre a gente cuidar das nossas crianças, né? E esse sempre vai ser meu foco. E eu acho que a gente nunca tem que cuidar da gente para fazer as nossas crianças felizes. É o contrário. A gente cuida da gente para a gente ser feliz e, automaticamente, consequentemente, isso transborda, isso se espalha para a nossa família. E uma coisa que eu quero muito que meus filhos observem em mim é a resiliência, é a força de vontade de querer fazer diferente, de tentar de novo, de querer fazer melhor e de saber que, mesmo num dia ruim, a gente consegue retomar as rédeas e falar não, tá ruim, o que eu vou fazer para mudar isso e como que a gente pode fazer diferente, né? Eu só vou dar um background da história aqui para vocês. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, eu estou de mudança de um estado. Lá em cima é um Wisconsin, centro-norte dos Estados Unidos. Mudei para a Flórida, num RV, num fifth wheel, um trailer que você leva o seu carro. Então, eu comprei uma casa já faz dois meses, só que demorou um monte de tempo para a documentação sair, um monte de coisa. Só agora a gente conseguiu a casa. Agora a gente está numa mini-reforma só para entrar na casa, porque se eu entrar na casa eu não vou fazer mais nada, não tem como eu pintar a parede. Trabalhar de dentro de casa fazendo mini-reformas, então a gente decidiu segurar mais esse mês aí morando no trailer para que tudo fosse feito. Eu tenho uma empresa, apesar... Eu recebi ontem uma mensagem assim, você trabalha com o quê? Eu dou risada, mas acho fofo, né? Porque eu sei que tem gente nova por aqui, então o meu trabalho são com as redes sociais, né? O meu trabalho é fazer vídeo para vocês. Eu sou recompensada por isso, pelos anúncios que vocês assistem. Eu sou recompensada por fazer publicidade para algumas empresas de produtos que eu acredito e que eu acho que seria algo bom para vocês também. Então eu produzo conteúdos, eu faço pesquisas, eu tenho o meu Instagram, o meu Facebook. Se você não me segue no Instagram ou no Facebook, eu aconselho muito, porque tem conteúdos extras e além do que eu faço aqui no YouTube também. Antigamente era bem parecido, agora eu estou focando em cada rede social, do jeito que a pessoa consome. Eu estou testando algumas coisas para ver o que é melhor para vocês, o que vocês mais gostam dos meus conteúdos. É um trabalho que tira todo o meu tempo. Eu tenho quatro pessoas que trabalham comigo, três meninas dentro da minha empresa, né? Que me ajudam com o conteúdo, com a parte comercial, com projetos especiais. A gente tem os nossos produtos, né? As nossas camisetas, moletom. E temos o editor Gabriel e assistente dele, Marina, que ajuda a gente aqui. Então é bastante coisa, sabe? Que eu tenho que lidar. Sempre tem alguma coisa por fazer aqui em casa. Eu tenho o almoço, tenho a louça, tenho que aspirar o chão toda hora, todos os dias, porque eu tenho três filhos, né? E um bebê. E um bebê suja demais. Tem que pensar em coisas saudáveis que eles vão comer, fazer lista de compras, né? Enfim, um monte de coisa. Eu tenho três crianças dentro da minha casa, fazendo homeschool. Eu tenho a Vivi, que está na primeira série, que ela precisa aprender a ler e escrever. É muito importante nesse momento. Eu tenho o Henrique, com quatro anos, que é uma época da vida da criança essencial pra descobrir sobre o mundo, pra trabalhar com a coordenação motora fina, grossa, a área de resolver problemas. Tem uma gama gigante aí de coisas que a gente tem que trabalhar com crianças de quatro anos. E tem o meu bebê de um ano e meio, que está descobrindo o mundo que... Meu Deus, assim, tudo é novidade pra ele. Ele se mete em tudo, ele sai, ele quer correr na rua. Então eu imagino, assim, tudo isso. Só de eu falar em voz alta, eu fico emocionada, assim, porque a gente não se dá conta, né? O quanto de coisa a gente vai colocando na nossa mochila aí. E hoje de manhã, eu tentando ser presente na vida dos meus filhos, né? Porque eu quero ter intenção. Eu falo assim, eu acho que o meu maior fracasso seria falar sobre educação infantil, falar com as pessoas sobre ter uma educação com paz dentro da nossa casa, né? Ter uma educação com respeito e não aplicar na minha própria casa, né? Então esse é um... Eu sempre penso que seria o meu maior fracasso não fazer o que eu falo, né? Eu acho que isso seria triste, triste demais. Então todos os dias eu estou, né, prestando atenção, querendo estar presente pros meus filhos. E às vezes eu sou ótima e às vezes eu sou muito ruim. E aí eu peço desculpa, falo, vamos tentar de novo. Eu não estava prestando atenção, vamos lá. E hoje foi um dia de caos de manhã. Porque as crianças acordam com tudo, assim. Eles querem tomar café, precisam trocar de roupa de todo mundo, precisam escovar o dente de todo mundo, pentear o cabelo de todo mundo. O Baby Charlie, eu vou contar esse detalhe só porque faz diferença. Ele faz cocô, assim, umas cinco vezes por dia. É ele, assim. É dele. Então só de manhã eu já lavei, dei banho nele duas vezes. Porque tem que tirar, aí eu lavo o bumbum. E assim, eu faço isso rapidinho, mas acaba interrompendo o que eu estou fazendo. No minuto que eu pego um celular pra responder uma mensagem de trabalho, responder um direct de vocês, tentar fazer uns stories, as crianças já estão, mamãe, 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 mamãe. E quem trabalha de casa sabe que é assim. Eu tento ensinar o limite, eu tento ensinar, ó, quando a mamãe está ocupada, você espera. Só que se a gente deixar, a gente fica ocupada o tempo todo. Porque se as crianças estão quietas ali por um minuto, a gente está, aqui, ó, respondendo mensagem, postando os stories, tentando escrever um texto, né, pro Instagram, pro Facebook, alguma coisa, tentando fazer pesquisa pra vídeos futuros e assim por diante. Então é muita coisa. É um leão por dia, ou vários leões por dia. E às vezes tem coisa que estoura. E eu estava trabalhando num projeto... Dói abrir mão de algumas coisas, né? Eu estava trabalhando num projeto que eu não estava conseguindo. Eu não conseguia meia hora pra me concentrar. Eu não conseguia meia hora pra poder estudar, pra poder entregar algo pra vocês. E eu me comprometi e eu tive que abrir mão desse projeto pra agora. Ele num projeto não vai... Eu não desisti, ele vai continuar existindo, mas eu vou ter que adiar ele por um bom tempo. Mas pra eu chegar nessa resposta, eu tive uma manhã de caos. O Charlie querendo colo... O Charlie tá saindo dois dentões aqui atrás, ó. Dois dentes gigantes. Tá super sensível. Tá super sensível. E a minha prioridade sempre vai ser as crianças, sabe? Sempre. Porque eu sempre falo, ele só tem uma infância. É só agora. O Baby Charlie só tem um ano e meio agora. Isso não quer dizer que eu vou parar de trabalhar, porque esse é o meu ganha-pão. A minha empresa é o ganha-pão da minha família. Também não vou parar de trabalhar. A gente tem que achar o meio termo. Mas tem hora que a gente tá querendo fazer alguma coisa. Às vezes eu preciso mandar um áudio de um minuto e alguma coisa acontece. Eu não consigo concentrar. E foi muito difícil. O Ricardo tinha saído pra resolver coisa de documento do carro. Porque a gente mudou de estado. Ele tá fazendo a placa. A gente tem que mudar a placa do carro, porque a nossa placa é de Wisconsin. Então ele foi fazer essa documentação. Chegou lá. Não conseguiu fazer essa documentação, porque precisava de uma assinatura minha. Então ele voltou meio que... Não deu certo o que ele foi fazer. Então sabe coisas do dia a dia assim simples? Um monte de coisa... Falam, Flávio, isso é normal. Isso não é problema. Isso não tem problema. E eu nunca reclamo. Não é problema. Mas quando vai juntando um monte de coisa... Nossa, como eu falei pra vocês no começo do vídeo. Eu também sinto as mesmas emoções que vocês. Às vezes é muita coisa pra lidar. E aí a gente... Explode. E aí quando o Ricardo chegou, a gente teve um atrito, né? Porque ele tava frustrado com uma coisa, frustrado com outra. A gente decidindo quem que ia ficar com as crianças pro outro trabalhar. Porque enquanto eu fico com as crianças, Ele não consegue trabalhar e vice-versa. Então a gente teve um atrito assim, aí houve uma explosão. E aí eu fui pro banheiro respirar, sabe? Porque assim, as nossas emoções, gente... Vou falar pra vocês uma coisa que eu tirei de um livro maravilhoso. Eu até trouxe. Esse livro mudou a minha vida. Tem muitas coisas que mudam a gente, né? Que fazem a gente enxergar coisas. Que fazem a gente acordar pra vida. E a Susan David, ela colocou em palavras tudo que eu tava tendo dificuldade. Sabe? E uma coisa que ela fala aqui que é muito forte, Ela fala assim, que as nossas emoções são dados. O que a gente tá sentindo não é a nossa pura realidade, pura verdade. Elas são dados pra gente colher, são informações. Nossas emoções nos trazem informações. Então quando a gente tá se sentindo nervoso, Sentindo que tem muita coisa em cima da gente, Isso tá nos dizendo alguma coisa, né? Ele está trazendo informação. Quer dizer, você precisa fazer alguma coisa. Você tem que abrir mão de alguma coisa. Você tem que organizar a sua vida melhor. Que é isso. Porque às vezes a gente tá sentindo muito medo, muita raiva. E a gente se sente culpado, ou se sente perdido. Mas se a gente usar as nossas emoções como informação a nosso favor, A gente vai conseguir entender elas muito mais. E vai conseguir tomar uma atitude. E nessa emoção forte, que eu tava chorando mesmo. Fazia tempo que eu não chorava. E as crianças viram chorar. Eu falei pra elas, Mamãe, por que você tá chorando? Eu falei, eu tô com um monte de coisa na cabeça e não tô conseguindo lidar. Daí eu choro, né? E eu fui sincera com eles. Eu não coloquei os meus problemas de adulto pra eles resolverem. Mas eu falei, eu tô com um problema. Mas eu vou resolver. Fica tranquilo que eu vou resolver. Aí a Vi veio e me deu um abraço. Aí eu falei pra ela, isso ajuda muito. Eu dei esse feedback pra ela. Quando você me abraça e me dá esse apoio, isso me ajuda demais. Daí eu saí, fui pro banheiro. Coloquei pra fora, né? Às vezes pra você pôr pra fora a emoção. Chorei, chorei, chorei. Daí eu pensei, ok. O que que eu vou fazer sobre o assunto? Ficar aqui no banheiro chorando o dia inteiro não é uma opção. E aí que eu falo pra vocês, né? O como eu me treino. O como eu treino na minha cabeça. Isso não é uma opção. Eu vou sentir, eu não vou negar. Eu observo o meu sentimento. Eu falo, eu tô observando. Tô vendo que eu tô frustrada. Tô arrasada. Que eu não tô conseguindo fazer um monte de coisa. E o que que isso quer me informar? O que que isso vai me trazer? De informação pra eu poder agir. Aí eu falei, eu não posso seguir adiante com esse projeto. E foi doido, gente. Foi tão doido. Inclusive, nossa, eu tinha acabado de abrir uma parte aqui. Droga. O nome desse livro é Agilidade Emocional, né? Agilidade Emocional faz a gente ir atrás dos nossos objetivos, né? Com clareza. E mesmo que eles sejam desafiadores ou difíceis. E não porque você tem que ir ou alguém falou pra você que tinha que fazer. Porque você quer. Porque é isso que você quer pra sua vida. A gente ter clareza do que a gente quer pra nossa vida. Então, apesar de eu querer ter esse projeto nas suas mãos, sabe? Eu preciso ter clareza que nesse momento eu não tenho como fazer. Porque senão eu vou ter que abrir mão do relacionamento com os meus filhos. Eu vou ter que abrir mão de fazer vídeos aqui pra vocês. Ou produzir pras outras redes sociais. Alguma coisa eu vou ter que abrir mão. Então, eu continuar no meu foco profissional e no meu objetivo que eu quero alcançar. Mas ser clara de quando e como eles vão ser realizados. E uma coisa que eu falo muito pra vocês também é sobre o ambiente preparado, né? Eu percebi que as minhas crianças estavam bem perdidas. Porque eu tava perdida. Então, eles ficam que nem barata tonta. Pedindo mais ainda. Mamãe, 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 mamãe. E aí o Ricardo foi levar o Charlie pra dormir. Eu falei, para, 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 para. O Henrique pedindo pra jogar videogame. Direto. Eu sempre dou um determinado horário pra eles jogarem videogame ou assistir televisão ou iPad. Normalmente é no final do dia. Porque eu acho que é a hora que a gente tá mais relaxado, mais tranquilo. E o Henrique sabe que é no final do dia que ele vai jogar videogame. E ele tá amando tanto jogar que ele praticamente fica esperando o dia inteiro chegar esse momento. Ele brinca, ele faz as coisas. Mas, assim, a cada uma hora do dia ele pergunta. Que horas vai ser a hora que vai chegar o videogame, né? E eu acho que é importante também ter, às vezes, um calendário visual pra ele saber o que vai acontecer. Mas, assim, ele fica esperando aquela hora do dia chegar. O filho, eu falei, vamos conversar. Eu quero que você aproveite o seu dia. Eu sei que você gosta muito de jogar videogame, mas se você não curtir durante o dia, né? Fazer uma atividade, exercitar o seu cérebro, aprender, se divertir. Não vai ser legal, porque você passa o dia esperando chegar a hora do videogame. O que a gente pode fazer, né? Eu falei, de repente, então a gente muda esse horário do videogame só pro final de semana, né? Porque daí você pode aproveitar mais, ou então, de repente, um outro horário do dia. Mas não é legal a gente só pensar naquilo, porque tudo que é demais faz mal. Ele, não, mãe, não. Tudo bem. E eu falo muito pra vocês aqui sobre o ambiente preparado, né? Eu tenho um vídeo muito especial que eu vou deixar aqui pra vocês acessarem. Que é como preparar um ambiente da nossa casa pra um ambiente de aprendizado, né? Que as crianças tenham liberdade de criar, de ter acesso aos materiais que eles possam fazer por eles mesmos e não ficarem o dia inteiro atrás da gente, né? E eu tô com espaço limitado. E porque eu tô nesse limbo aí de prestes a mudar, eu tô acabando que eu não tô colocando muito esforço, assim, pra deixar as atividades disponíveis pra eles. Mas eu tenho uma gaveta que tava toda bagunçada, né? Com materiais escolares. Aí eu organizei a gaveta, eu falei, olha, eu vou pegar uns materiais pra vocês aqui e vocês são livres, vocês fazem a atividade que vocês quiserem. Vocês vão ver umas imagens aí da gente brincando na mesa. Eu coloquei palito de sorvete, coloquei pompons, cola, fita, adesivos, lantejolas, olhinhos, né? Post-it, um monte de material, assim, pra que eles criem livremente. E a Vi e o Henrique ficaram um tempão fazendo isso. Hoje eu vou fazer uma gaveta de melancia. Você quer que a mamãe corte no meio pra vocês? Todos? Sim. E isso traz clareza pra gente, né? Assim, eu vendo eles perdidos, eles perdidos, eu decidi, eu falei, não, vou parar tudo, para o mundo. Eu vou atacar o que eu posso atacar no momento, né? Que é esse momento com as crianças, mas eles não podem depender de mim pra fazer tudo, né? Fazer uma atividade, mas eu só deixei os materiais disponíveis pra eles, pra que eles fizessem uma atividade de uma forma independente. E falei, não, agora eu vou me arrumar, tomar meu banho, fazer o que eu tenho que fazer. E colocar a cabeça no lugar. Então, eu quis meio que fazer um bate-papo aqui, meio solto, assim, pra vocês. Só contando o que aconteceu hoje e como que foi o processo do meu pensamento pra que eu conseguisse não ter um dia perdido, sabe? E não deixar as emoções tomarem conta de mim. achar que tá tudo errado, que tá tudo ruim, que tá tudo péssimo, que as crianças não param, que eu tenho muita coisa pra fazer, ó vida, ó céus, ó azar. Eu acho que se a gente prestar atenção, a gente vê o poder que a gente tem de transformar as coisas. E quando a gente toma atitude, quando a gente decide e fala, eu não vou aceitar, eu não quero isso pra mim. Porque eu acho que uma coisa muito importante, eu vou finalizar com isso, é a gente saber exatamente o que a gente quer, não o que a gente não quer. Se a gente falar assim, ah, eu não quero que meu filho seja mal criado. Eu acho que é diferente se você falar assim, eu quero um filho educado, eu quero um filho com ânimo, com alegria, que se sinta bem tratando alguém bem. Olha a diferença da intenção, né? Então, quando a gente sabe exatamente o que a gente quer, a gente consegue trazer soluções pra chegar nesse objetivo. Me conta aqui nos comentários se fez sentido o que eu tô falando pra vocês. Se ficou um pouco confuso, me perdoa, porque eu tô bem na emoção do momento mesmo, como eu falei, aconteceu tudo isso hoje. Mas eu achava importante deixar esse relato assim, de tudo que tá passando na minha cabeça e como que eu vou resolvendo esses mini problemas dentro de mim, né? E isso é diário. E faz com que eu chegue à noite e me sinta bem, sabe? Ou então, chega à noite, eu faço um balanço do que aconteceu no dia e falo, o que eu posso fazer de diferente amanhã? E uma coisa que eu vou fazer de diferente, que é outra coisa que eu pensei também, eu falei, eu vou pôr isso em prática. Eu vou escrever uma lista hoje de como eu quero que meu dia seja amanhã. Exato. Pensar assim, um dia ideal. E não tô falando de utopia, gente, de... Ah, eu só sou feliz o tempo todo. Não é isso. A gente tem que buscar contentamento, paz, alegria interna. Sabe, vocês entendem? Porque com isso, a gente encara os problemas de uma forma melhor. Eu quero escrever hoje sobre o dia ideal seria amanhã. Então eu vou fazer um horário, assim, de tal, tal hora eu quero fazer isso, de tal, tal hora eu quero fazer aquilo. Porque o que acontece, às vezes, nessa loucura da minha vida, eu acordo meio perdida. O que eu vou fazer, o que eu tenho mesmo na agenda, sabe? Então eu quero fazer esse exercício de traçar mesmo de como eu quero que os dias sejam. Porque, de novo, a gente tem que saber o que a gente quer, não o que a gente não quer. Porque eu tava assim, eu não quero que meu dia seja um caos, eu não quero que meu dia seja uma bagunça. Mas o que que eu quero? Quero que ele seja organizado. Como eu vou fazer isso? É? Faz sentido? Deixa o seu comentário aqui, me conta o que que você faz num dia de caos pra trazer a calma. Me conta se você tirou alguma coisa boa desse vídeo aqui. E o que que você vai pôr em prática na sua vida. Deixa o seu jóia, compartilha esse vídeo com quem você acha que possa ser beneficiado, que possa ajudar as pessoas. E se inscreve no canal pra sempre estar aqui com a gente, acompanhando a nossa jornada e aprendendo junto com a gente nessa minha grande escola aqui. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até amanhã, pra um dia melhor. Tchau! Tchau!